Na 8080, aqui é o meu artigo 14A e 14B, tá? Então, 14A e 14B, ele foi alterado por essa daqui, que é a 12.466 de 2011. O que que ele fala, né? O que que ele propôs com essa alteração, que é o artigo 14A e 14B? Em 2011, nós tivemos também um decreto, que a gente chama, não é lei, é um decreto, que é o decreto 7.508. Eu tenho certeza que os aluninhos aí que estão assistindo, principalmente da EBSER, né? Que estão fazendo prova em âmbito nacional, conhecem esse decreto, que é o 7.508. E não só os aluninhos da EBSER, mas todos os outros alunos também, que trabalham com a legislação do SUS estudando, tem que ter estudado o decreto, tem que estar estudando o decreto. Por quê? Porque o decreto, ele regulamenta 8080, tá? Então, a partir de 2011, nós tivemos a publicação desse decreto, que é o 7.508, e ele veio regulamentar 8080. Só que o que que aconteceu? Dentro desse decreto, ele determina que nós vamos ter aí nossas comissões intergestores de negociação, pactuação. Então, na hora que for negociar, na hora que for pactuar alguma política que vai ser aprovada em âmbito estadual, junto com o município ou em âmbito nacional, nós vamos ter uma comissão, e essa comissão que vai ser responsável por essa aprovação, que é o que nós chamamos de comissão intergestores. Essas comissões intergestores vão ser comissões de negociação, pactuação. E nossas duas comissões que nós já tínhamos, era a CIB e a CIT. Não sei se você já ouviu falar de CIB e CIT. CIB é Comissão Intergestores Bipartide, e CIT é Comissão Intergestores Tripartide. Então, quando essa decisão, ela for tomada em âmbito estadual e municipal, junto com seus gestores, quem vai aprovar é a CIB. E quando for em âmbito nacional, que tiver o representante dos gestores do município, dos estados e da esfera federal, vai ser CIT. Isso eu explico bem de forma tranquila, lá na minha aula, seja dentro da 8080, no artigo 14A e 14B, ou dentro do decreto 7.508. Mas por que nós estamos falando dessas comissões intergestores dentro da 8080? Se você está falando, Andréia, que isso daí é do decreto 7.508. Porque a CIB e a CIT, ela não constava dentro da lei. Na hora que você pega a 8080, na íntegra, quando ela foi escrita no ano de 90, em nenhum momento a gente vê falando sobre CIB e CIT. A gente encontra a CIB e CIT na NOB 93, que é a norma operacional básica. Lá em 93, como a lei era de 90, a lei, né, a 8080 é de 90, não se via falar de CIB e CIT. Só que o decreto, ele regulamentou que a CIB e a CIT, ela iria fazer essa fiscalização, ela iria propor essas negociações, essa pactuação. Andréia, como é que eu posso determinar dentro do decreto que a CIB e a CIT vai fazer isso, se isso não consta na lei? Então foi isso que aconteceu. Como a CIB e a CIT não constava dentro da lei, e o decreto estava regulamentando a lei, o que a lei teve que fazer? Incluir a CIB e a CIT dentro da lei. Por isso que nós temos aqui essa lei, a 12.466, de 2011, acrescentando à lei, porque a lei é a 8080, essas duas comissões, Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite, ok?